Se não rola ficar namorado, entendeu? Se tiver, bebe uma cachaçinha, vai curtir a vida, sei lá. Ai, acredito que um negócio desse. Bom, gente, muito obrigada a você que tá curtindo a nossa reprise. Toda quinta-feira, às 23 horas. Nosso programa inédito, todo sábado, às 16h30. Essa foi a DJ Nath Vega! Meninos, levantem-se, grind, rock, levantem-se. Vamos descobrir mais sobre vocês. Quem tá trabalhando, quem não tá. O que a grind tem de diferente no mundo, no cenário musical? Fala aí, HC. Eu não tô trabalhando, só pra... Primeira pergunta foi essa, né? Ninguém trabalha aqui, gente. Só ele que não trabalha, ele é o fiscal da natureza. Então, venham para cá, venham para cá. Dá espaço aí pro Rafa também. Você, Dieguinho, quanto tempo na grind, rock? A banda existe faz dois anos. Vai fazer três agora. Eu fiquei desde o início, aí teve um tempo que eu saí. Houve mais, enfim, desentendimentos. Aí a gente tá de volta agora comigo, com o Rafael, que entrou agora também. E é isso, vamos fazer três anos. Dieguinho, esse aqui é o Rafa e o Rafa. Tem alguma disputa aí de Rafael dentre vocês dois? Eu tenho o PH, eu sou mais bonito. Rafael com PH e... Com F, normal. E quem é que tá mais antigo na banda? O PH ou sem o PH? Eu tô mais antigo. Eu tô há uns dois anos, mais ou menos. Aí ele entrou recentemente agora. Léo, vem cá, Léo. E você? Quem é o mais palhaço aqui da banda? O cara aqui. Não tem outro, é ele, mano. Mentiu ele. Meninos, qual é o diferencial da Groid? O que vocês querem mostrar pro público uma na hora? Bom, a gente toca hardcore, como você falou, só que a gente não toca aquele hardcore, digamos, pesado, punk. A gente toca o que a gente gosta, mais influência mesmo da banda. A gente denomina hardcore, mas na verdade, se tu ouvir a música, não tem nada do hardcore. É mais influência dele, minha, dele, dele. E aí vai passando e uma mistura que dá... É uma mistura de influências aqui na banda toda, né? Então, Dieguinho, outras influências, fala aí pro nosso público. Rockalipso, né? Não, eu ouço muito Stone Soul, as mães mais pesadas americanas. Eu costumo ouvir muito Red Hot, Chili Peppers, Dead Fish, Rancore. É um... bem diferente um do outro, mas é o que eu gosto de ouvir. Léo, e você, Léo? É basicamente o mesmo dele. É só isso, Sugar Cane, Red Hot Chili Peppers, ACDC, vai por aí. Fala aí, PH. Rafael, com PH. Eu sou uma parada mais alternativa, mas também curto hardcore, metalcore, ouço de tudo, cara. Restart. Não fale mal dos restarts. Bom, obrigada a vocês. Vocês estão inseridos nas redes sociais, né? YouTube, Facebook, MySpace, Twitter, Gute. Tudo que tem Grind Rock, é só procurar no Google, joga Grind Rock e vai aparecer tudo. Mas quem quiser procurar mais hoje em dia, que tem mais, é no Facebook. É Grind Rock, facebook.com.br, tem tudo lá. Agenda, vídeo, música, bandpage, tem a música pra baixar, tem tudo lá. Meninos, então, já fiquem posicionados, que vocês vão encerrar com chave de ouro o nosso programa, nosso terceiro bloco, terceiro e último bloco. Nosso tema de hoje, Bom Humor, tivemos aqui a Karin Lima, que é psicóloga lá do Espaço Clínico Pais e Filhos, e também a diretora de Companhia de Teatro Socorro Andrade. Temos perguntas aqui da galera, tem duas pessoas que vão fazer perguntas, né? Você, fala aí, qual o seu nome? Caio. Pra quem é a sua pergunta, Caio? Pra psicóloga. Na verdade, eu queria saber uma dúvida que eu tenho. Uma pessoa que é muito, muito séria, ela é, consequentemente, de mau humor? Então, ser uma pessoa séria não quer dizer que seja uma pessoa de mau humor, né? E que tenha uma visão negativa da vida. Você pode ser uma pessoa centrada e ter uma boa perspectiva de vida. Você não precisa ter que estar sorrindo pra estar de bom humor, né? A nossa amiguinha, né? Fala aí, querida, seu nome e a pergunta. Eu sou a Adma. Eu queria perguntar pra psicóloga. Por que que a pessoa, ela é bipolar, né? Por que que acontece essa mudança repentina de humor? De repente, ela tá bem, de repente, ela começa a fechar a cara, falar mal. Não podemos confundir o transtorno de humor bipolar, que realmente tem que ser acompanhado com terapia, com psiquiatra, com uma pessoa mal educada, que hoje fala com você, tá tudo bem, e amanhã ela resolve passar por você e não falar. De lua. De lua, né? Então, tem o transtorno de humor, realmente, que é um adoecimento que necessita de um acompanhamento, como tem aquele que hoje ia ter um amigo e amanhã não quer ser mais, né? Hoje ele amanheceu falando com todo mundo e amanhã ele não quer mais falar. Ai, que fofo, né, gente? Vocês foram tão fofinhos aí fazendo essas duas perguntas. Arrasou a nossa amiga aqui. Tem mais alguém? Se não tiver, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Carlinhos, ele que quer, ele é aspirante a humorista. As pessoas não falam assim, nossa, você tá sem graça. A minha mãe, principalmente, que é a que mais me apoia, entendeu? Eu quero mandar um abraço pra ela. Ela tá lá em casa torcendo, dizendo assim, ele tá, vai fazer, eu passo a banho. Mas, ela é a minha principal, minha avó também é a minha principal motivadora, ela fica lá, ele só quer fazer isso. Então, eu acho que sim. Você namora, trabalha, como é que é? Olha, namorar, eu digo assim que não, porque no momento mulher gosta de dinheiro, né? E eu não tenho, então não tenho mulher. Bom, gente, esse é o Carlinhos, ele tem um blog, papagaio de pirata, né? Pode ir lá, papagaio de pirata com TK, ou colocar no Facebook mesmo, papagaio de pirata, e você vai achar. Eu também tinha uma pergunta pra ela. Sim, por exemplo, se a minha irmã, ela é uma atora excelente. Atora não, menino, atriz. É pra ficar engraçado, tá? Aí, ela, eu queria indicar ela pra algum centro, alguma coisa assim. Onde é que eu posso indicar ela? Tipo, se ela fosse, que ela não é. Vai, socorro, segurece. Bom, a gente sempre abre também, né? Oficinas da própria companhia, que a gente sempre traz alguém de fora pra ministrar oficinas. Então, se ela entrar na nossa página no Facebook, tá lá a companhia metamorfose. Ou então, da Trupe da Alegria também, que a gente coloca toda a programação de preparação de ator. Tanto numa que é pro lado do humor, e a outra que já é um trabalho de ator mesmo, né? Ator e atriz. Não é nada de atora, não. A gente tem também o nosso liceu, né? O liceu de ofícios Cláudio Santoro. Funciona lá no sambódromo. É aberta as inscrições. Acho que daqui a duas semanas, nós temos as inscrições abertas pros cursos de teatro, que estão lá. São cursos livres, mas tem, assim, os níveis, né? Pra pessoa iniciante, pra quem já, também já faz teatro na cidade. E lá é gratuito, né? 0,800, não se paga nada. É, não se paga nada. E tem os melhores profissionais que dão aula lá de várias companhias de teatro. Dica dada. E aqui tem beijos, né? Que vocês queriam mandar? Manda aí. Seu nome e fala aí o beijo. Meu nome é Hugo. Eu queria mandar um beijo aí pro meu pai e minha mãe, que estão assistindo o filme. Cadê o teu beijo? Tu te vai mandar? É, mandar um beijo pros meus amigos aí, que ficaram lá. Na escola. Tirando uma onda, né? Pra quem ficou. E você? Meu nome é... Meu nome é Maébert. Vou te mandar um beijo pra minha mãe. Como é que é teu nome? Maébert. Só eu aí no Brasil. Maébert. Maébert. Quero mandar um beijo aí pra minha mãe, né? Pessoa bem querida aí. Tá no meu coração. Meu pai também. E minha namorada, Vanessa Dias, também. Muito engraçado, ser humano. E você? Quem vai mandar beijo aí? Fala aí. Meu nome é Marcel e eu gostaria de mandar um beijo pra mamãe, que eu amo muito ela. Meu nome é Rave e eu gostaria de mandar um beijo pra minha mãe, que ela gosta muito de mim. Meninas, vocês querem mandar beijos aqui, né? Vou dar um beijo pra minha amiga Márcia e pra minha amiga Dalbirachinha. Como é que é? Dalbirachinha? Dalbirachinha. Dalbirachinha. Não entendi. Dalmirachinha. 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 Vocês entenderam? Meu nome é Brenda. Quero fazer uma pergunta. Qual é que vocês estão solteiros aí? Ah, é pra banda. Quem tá solteiro aí na banda, gente? A menina, né? Quem tá solteiro? Ninguém tá solteiro? Ah, que triste. Poxa, amiga. Bom, gente, é isso. É nesse entusiasmo que a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pra quem tá curtindo a nossa reprise. Toda quinta-feira, às 23 horas, quem tá curtindo o nosso programa inédito, todos os sábados, às 16h30. Muito obrigada por estar sintonizado aqui na TV Cultura. A TV Cultura que sempre mostra o que a galera tá falando pra você. Então, muito obrigada aí, Magistral, Refrigerantes da Amazônia, 3M Produções e Eventos. Lázaro Osvaniz e equipe. Muito obrigada por essa união aí, tá com a gente desde sempre, desde 2004. Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Obrigada, Karin Lima. Obrigada, Socorro Andrade. Obrigada, Escola Nossa Senhora Aparecida. Obrigada, Madi. E é isso. Até semana que vem, se Deus permitir. E é isso. Beijão. Vamos com a Grind, que vai mandar Tanto Faz. E é isso. Ninguém além de mim podia ver Quem disse que fosse tarde Desistir pra não perder Sei que na hora nem pensei em te contar Tanto faz agora Desisto por segundos e consome mais E pouco tempo tantas coisas Eu deixei pra trás Sem saber O que podia acontecer Se ao menos você é fácil de explicar O que esconde Sem perceber Que tudo não passou nem perto De ser como eu quis Duvidas que ficaram ali Respostas que só eu sei Respostas que só eu sei Quase não consegue resistir Ninguém sabe o que eu passei E ninguém sabe o que eu passei Ninguém sabe o que eu passei Se desistiu por segundos e consome mais Pouco tempo tantas coisas Eu deixei por tantas coisas Eu deixei pra trás Sem saber O que podia acontecer Se ao menos você é fácil de explicar O que esconde sem perceber Que tudo não passou nem perto De ser como eu quis E tudo não passou nem perto E tudo não passou nem perto E sei como eu quis Vai saber Tem que ser assim Mas passando As forças não adiantam mais E o tempo é quem tirá E o tempo é quem tirá E o tempo é quem tirá Duvidar assim por quê Costumo a jogar assim Sem ao menos me conhecer Se ao menos fosse fácil de explicar O que esconde Sem perceber Que tudo não passou nem perto de ser como eu quis Vai saber, tem que ser assim Se inscreva no canal